Boa noite pessoal, tudo bom? Meu nome é Vandéia Leia, eu sou a Leia Los Vlogs e eu fui desafiada umas semanas atrás, mas eu tive uns probleminhas, quase me postei vídeo, como eu já disse, eu cuido da minha mãe, né, ajudo ela e ela tem 80 anos e essa semana que passou, essas duas semanas, foi meio difícil porque ela contraiu o Covid e eu tive que ficar cuidando um pouquinho mais, né, dar mais atenção, mas tá tudo certo, ela já sarou e ela tá se recuperando bem e foi assim uma expectativa, né, que a gente não sabia como ia ser a reação dela, mas deu tudo certo, ela já tinha tomado as vacinas, tanto do Covid quanto da gripe e deu certo, eu senti um pouquinho, mas acabou, né, ficou meio abatido e tal, mas já sarou, graças a Deus. E eu vim hoje fazer esse tag da dona de casa, que me desafiaram. Quem me desafiou foi a Edneide Soares, que foi a amiga que me desafiou e eu não sei colocar o nome das pessoas ou tirar ainda, eu tô aprendendo a mexer, né, fazer os vídeos na edição, eu ainda não aprendi a estar colocando Ah, minha amiga fica aqui, minha amiga fica aqui, então não sei, então vai ser bem simples a minha tag da dona de casa e eu vou responder as perguntas de como que é, como que eu sou em casa, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E vou depois falar alguns agradecimentos de alguns amigos, que me ajudou até aqui, até hoje e colocar, né, o nomezinho deles eu vou falando, pra poder vocês, quem não é inscrito, se inscrever e dar uma força também, porque são pessoas muito bacanas e que têm me acompanhado desde o começo, me dando muita força. Então, vamos pra primeira pergunta pra ver como é que vai ser, né, não parece, mas eu sou tímida é difícil pra mim, eu prefiro, como já falei, gravar imagens, né, na praia e tal eu gosto muito de gravar meu filho quando ele vai com o judô mas vamos lá qual o serviço de casa que eu mais gosto de fazer? Ai, gente, serviço de casa o que eu mais gosto de fazer? eu acho que é arrumação assim a decoração eu gosto de decorar arrumar, decorar não gosto de ficar sempre na mesma coisa é, eu sempre tô trocando as coisas de lugar já até estraguei é, móveis como guarda-roupa eu, teve um dia que meu guarda-roupa quebrou pra não fugir, né que as coisas quebram bastante na minha mão meu Deus do céu mas não é não foi ele ele já tava antigo e eu quis arrastar ele de lugar fui colocar em outro cantinho que aí eu aproveito e limpo embaixo e mudando de lugar no quarto e negócio escapengou tudo ai Deus enviou meu filho na hora que ele é grande, forte, né e me ajudou a segurar porque eu não sei nem o que que ia acontecer com aquele guarda-roupa se ele despencaisse daquele jeito lá precisei tirar tudo e jogar fora e comprar outro e esse é meu mal, né então não sei se é bom ou se é ruim mas eu adoro decorar e mudar as coisas de lugar organizar eu gosto muito de organizar deixar as roupas certinhas ah, não fica não mas eu tento, tá deixar dobrar, guardar e aquela coisa toda pra ficar mais fácil e eu ficar com mais tempo aqui parece que quando as coisas estão mais organizadas eu tenho mais tempo então eu acho que é isso o serviço que eu mais gosto é na arrumação na decoração na organização da casa qual o serviço de casa que não gosta de fazer? arrumar a cozinha e lavar o banheiro não gosto não, gente ó, eu faço dou a faxina geral mas eu emolo, tá? no banheiro e a cozinha eu não me esquento muito não a cozinha tem pessoas que só vai dormir se arruma a cozinha não sou assim não eu prefiro às vezes deixo aquela cozinha lá e quando eu levanto de manhã que eu vou fazer café eu já faço tudo e vou arrumando e eu não gosto de arrumar a vasilha lavar a vasilha mesmo não e é... se eu sou assim vou fazer o que? tô falando a verdade não gosto eu acho que quando eu era pequena tinha que arrumar a cozinha era o meu serviço de arrumar a cozinha e eu odiava lavar a vasilha até hoje não gosto a gente faz porque é dona de casa tem que deixar tudo arrumadinho mas eu tinha esse serviço que eu não gostava eu tinha chegado à escola e a gente ia em um monte de irmãos seis irmãos e ainda meu pai e minha mãe e aquelas vasilhas todas pra me lavar que era o meu serviço então eu tinha que deixar a cozinha sempre arrumada e desde pequena, tá? eu lembro que eu morava no interior antes de vir pra Vila Velha e eu lembro que eu já tinha que arrumar a cozinha e uma vez eu quebrei um copo meu pai me brigou muito porque na época eu não podia quebrar porque era difícil de conquistar era longe pra comprar um copo pra substituir hoje em dia não a gente vai ali no mercado vai na padaria você acha copo pra comprar lá não mas é muita dificuldade e eu lembro até hoje que eu quebrei um copo e meu pai me brigou muito então eu acho que é os traumas que vem aí na vida da gente e eu arrumar a cozinha e nem lavar o banheiro não gosto mas ela fica limpo, tá gente? tá? que eu sou obrigada a fazer qual o modo o cômodo da casa que você limpa primeiro eu acho que é o meu quarto é o meu quarto eu não sei começo lá e tiro poeira tiro os cobertores começo pra lavar tudo já tiro tudo pra lavar e vou depois pra sala e deixo a cozinha e o banheiro por último então eu começo pro meu quarto que eu acho que é o mais fácil né cama você arruma a cama passa um pano o quarto não é tão sujo igual o banheiro e a cozinha que você tem que ficar lavando vasilho por vasilho e tal e o quarto é mais tranquilo de fazer então eu começo pelo quarto você é uma dona de casa neuro relax eu já fui neura mas aí Deus me deu três bênçãos masculinos três filhos homens né e homem você já viu pode ser tem aí alguns homens que gostam de coisas mais arrumadinhas mas tem muitos que a toalha né jogada em cima da cama molhada suja o copo lava e deixa lá na pia não lava e deixa lá na pia deixa as panelas destampadas quando vão pegar comida eu tenho que ficar atrás tampando então eu acho que cansei né de ficar tudo 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 no lugar porque me cansava muito eu tinha que ficar muito atrás deles e corrigindo não quis mais deixei só relax sujou igual roupa né de criança se sujou tem sabão pra lavar eu nunca briguei com meus filhos porque sujou a roupa ah sujou de picolé ah nunca eu penso assim deixa viver se sujou depois pega e lava né e deixa a criança viver se sujar sempre deixei brincar na terra na pracinha nunca fiquei ah vai sujar a roupa não não sou eu acho eu acho não eu sou relax tô relax qual o eletro mais importante pra sua casa eu sei que ó a geladeira e o fogão são essenciais mas pra mim o mais importante é a máquina de lavar roupa é uma conquista que foi difícil eu ganhei uma primeira da minha mãe e depois quebrou e aí meu filho foi e comprou a outra a gente batalha pra poder pagar que ela é cara né mas olha eu lavei muito tempo roupa em tanquinho ou na mão mesmo e não é fácil não é fácil lavar roupa na mão então pra mim é uma conquista que foi maravilhosa e que ela é muito importante na minha vida a máquina eu vou se essa aí quebrar agora eu não sei porque eu não estou trabalhando e meu filho foi morar na casa dele casou quem casa quer casa e foi morar né eu não sei se ele vai me dar outra porque agora ele tem a família dele né então vamos ver eu tenho o maior carinho com ela o maior cuidado com ela pra ela não estragar porque eu dou um valor danado eu não quero mais ficar lavando roupa na mão porque eu sei que é muito difícil então o eletro mais importante pra mim é a máquina de lavar roupa o que te incomoda é que uma visita faz na sua casa ai gente ó eu não fala a verdade mesmo eu não recebo visita a minha visita é minha mãe né e ainda ela quase vem aqui ou minhas irmãs minhas irmãs entram e saem quando a gente quer resolver alguma coisa né mas não é de vir e ficar é as minhas visitas foi o a última vez que veio foi o pai da minha da minha nora mas foi umas visitas maravilhosas foi uma visita maravilhosa que não me incomodou um beijo pra ele eu sei que ele vai me assistir porque ele ele é meu inscrito é o Rogério veio ele veio a filha veio o Gerro então não me incomodou em nada não fizeram nada que me agradasse não tenho amigas assim ah amigas que vem por defeito ou amigas fofoqueiras essas coisas assim eu não tenho nem que venha querer comandar minha vida que eu também não ia deixar e dizer o que eu devo o que eu não devo fazer né então não não tenho assim nunca que eu lembre que eu tô aqui pensando assim no momento ninguém me incomodou de que as visitas que venham o amigo amiga e nada que fizesse alguma coisa as que eu recebo não né nunca nunca me incomodou eu até fiquei pensando né qual mas aí não se vem a gente recebe muito bem e pronto dentro das minhas possibilidades né e assim é não tenho visita que me incomode não qual o serviço você deixa para depois o banheiro é aquele que eu não gosto de fazer banheiro fica sempre para depois e eu sei que lá e eu tenho tinha né que meus outros dois filhos já moram uma hora moram sozinhos né o alice casou e o tieris que é mais velho já tem uns cinco anos que moram já sozinhos o alice tem acho uns 15 dias que ele foi morar com a esposa dele na casinha dele e e é assim então é antes era mais serviço né aí agora até o banheiro fica mais tempo limpo porque eu sou homem de casa eu não tive filha né era sempre eles tanto que eu ensinei eles eles me ajudavam a lavar o banheiro a cozinha tudo eles sabem cozinhar tanto que eles ajudam o que mora sozinho já faz tudo é tudo ele que faz dentro de casa ele não paga ninguém né economia e o outro ajuda bastante a esposa dele que ela mesmo falou pra mim que ele ajuda então tá bacana gente eu falo demais qual você é lavar o banheiro hoje dei uma faxina boa boni tá limpinho tô feliz e o que não pode faltar na limpeza da sua casa ai sabor em pó cloro eu falo veja mas pode ser uau né esses produtos de limpeza fácil limpar limpeza geral é álcool o álcool agora o álcool não fico sem álcool mais em casa né aprendi uso bastante várias coisas e a gente já chega já quando chega da rua a primeira coisa já é passar álcool na mão e depois ainda lava e aí vai já pegou o costume de ter o álcool na vista na frente e já temos esse costume tanto que eu tenho aqui perto de mim uma conquista que ainda você precisa ai uma conquista agora no momento eu vou reformar o meu quarto eu mesmo já estou lixando a parede já até fiz um filmezinho aqui gravei um vídeo já filmando e eu conquisto minhas coisas eu assim como é que eu vou explicar eu batalho pelas minhas coisas mas eu faço também né a a pintura quem maçou eu não sei se eu fiz o certo se vai um pedreiro mas eu fiz e tá desse jeito e que vocês estão vendo tá limpinho sabe e e eu vou fazer a mesma coisa no meu quarto e vou mostrar pra vocês que eu o que eu sei fazer né então a minha conquista vai ser meu quarto que era o quarto do meu filho e ele saiu e é eu vou fazer vou reformar ele pra mim trocar o piso pintar porque ele tá muito sujo pintar né que tirou tudo tá vazio então eu vou dar uma reformadinha nele e vamos ver como que vai ficar e eu espero guarda-roupa cama tudo novo que eu não tenho nada ali eu tô dormindo no quarto com soma e na cama auxiliar então vamos ver o que vai sair de mim aqui no meu quarto futuro que eu espero conquistar e a décima pergunta sua casa é própria alugada é própria é assim eu construí em cima da casa da minha mãe né aqui é minha mãe mora embaixo e ela me deu um pedaço que era que em cima tinha uma laje só uma laje com um quarto era quando a gente veio do interior minha mãe sabia costurar então esse quarto era o quarto de costura dela e das bagunças que a gente lavava a roupa pendurava aqui já guardava pra passar passava tudo aqui em cima e a medida que o tempo foi passando eu não tinha condições de estar comprando uma casa nem alugando então ela me deu aqui em cima pra mim construir e eu fui fazendo aos pouquinhos até no que eu tenho aqui hoje é eu fiz o banheiro área de serviço é com a ajuda dos pedreiros aí claro né mas eu ajudei de roubar parede a construir parede e eu tava junto e falando como eu queria pra ajudar e assim foi e eu conquistei bastante coisas na minha força também de perseverança e de conseguir né de querer ter as coisas né de querer ter uma casa digna pra dar pros meus filhos que eu não tinha condições na época de ficar alugando né então eu sempre fiz tudo pra deixar eles bem aqui dentro da onde que a gente morava que é o nosso cantinho aqui gostosinho agora já cresceram já estão na casa deles e eu tenho o Samy ainda pra poder estar ajudando ainda e hoje eu falei bastante de mim né e acho que eu até extrapolei um pouquinho já dá 19 minutos e eu vou lançar esse vídeo todo assim mesmo eu não vou eu só vou agradecer a Edneide Soares que foi ela quem fez essa esse desafio né e vamos ver como vai ficar e vai ficar muito grande se eu for colocar eu vou fazer um vídeo separado agradecendo meus amigos que me ajudam tá me ajudando tá eu já tô com 350 inscritos eu não tinha parado ainda pra agradecer eu tenho tantos amiguinhos bacana que eu preciso agradecer e muito e eu quero um desejo fora da conquista de casa é chegar nos mais de mil inscritos porque eu não tô trabalhando e eu quero vamos ver se o se o YouTube me ajuda um pouquinho porque eu não sei se eu vou conseguir trabalho agora né tá difícil pandemia a minha idade então eu vou começar a fazer os vídeos vou ver que eu consigo me aprimorar mais né e é isso gente muito obrigada pra quem conseguiu ficar até aqui na curiosidade de me conhecer e agradeço muito vocês que estão me ajudando muito mesmo um abraço fica com Deus tudo de bom